O Fórum Eleitoral de São Luís já deu início ao processo para lacrar as urnas que serão utilizadas neste segundo turno, no próximo dia 30 de outubro. A previsão é que o procedimento seja concluído até a quarta-feira, dia 26. Toda a ação pode ser fiscalizada por representantes das coligações, visando garantir que não haja quebra na segurança. Nesta etapa estão sendo inseridas nos equipamentos apenas as mídias de resultado, que nada mais é que uma espécie de pendrive onde vão ficar salvos todos os votos digitados. As informações dos candidatos, partidos e até dos eleitores que também fazem parte deste processo já foram salvas desde o primeiro turno. Na sequência as urnas são lacradas, guardadas e ficam só esperando destinação. Então, ela já está pronta para uso e no sábado a gente vai levar para os locais para fazer a instalação das sessões. Serão três dias de audiência de carga e lacre. Nesta primeira fase foram lacradas as urnas da primeira, segunda e terceira zonas, totalizando 682 equipamentos. São Luís tem 260 locais de votação com nove zonas diferentes. Portanto, tem muito trabalho pela frente e o ritmo por aqui não para. Duas horas depois que a eleição acaba, a gente já vai saber o resultado, talvez até antes disso. É justamente porque essas mídias, elas são trazidas dos locais de votação pelos Correios imediatamente para a gente fazer a transmissão aqui do Fórum Eleitoral. Então, é um processo que está ligado. Obrigado. 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 Obrigado.